Olá a todos, pessoal, além do FragLeaders, estou aqui com o Fox na IEM e em São José. Antes de mais, Fox, bem-vindo à Califórnia. Eu vi no vosso Twitter que vocês já cantavam uns dois ou três dias. Que tal tem sido estar aqui nesta parte do mundo? Claro, nos Estados Unidos. Só fomos aqui para uma volta. Mas pelos seis anos velho, por aí, andei. Deitámos em São Francisco, mas era um dos dois. Não dava tempo para depois voltar e fazer um transporte. Os Estados Unidos sempre sabe o que é. Dizem que aqui jogam os San Jose e o Sharks, não sei se gostam de hockey. Não, não, mas eles são um dos Estados Unidos. É um dos Estados Unidos. E pronto, entanto, hoje, obviamente, o torneio já começou. Vocês jogaram contra os CLG. Resultado 2G. O primeiro mapa é um bocado mais complicado. Teve que ter que ir ao part-time. Uma altura de vocês pegaram uma boa vantagem. Chegaste a achar que o jogo podia ir ao lado deles? Até o final. Eu venho vindo a dizer já, há muitas entrevistas, processos, hoje em dia, dá para procurar. Qualquer equipa que joga nestes semelhos, se joga com alguém na classe. Em um jogo em particular, nós tivemos um bocado, um problema na equipa. Que é, quando sentimos que o jogo podia ser fácil, em trás, começámos a vacilar com a vantagem. E quando andámos por elas, quando começámos a ficar apertados, muitas vezes, as pessoas tínhamos a dar a volta por cima. Ainda depois do jogo, eu disse-lhes isso, que temos de começar a levar os pontos um bocado mais a sério. Estávamos a ganhar 15-10. Acho que o pessoal começou a jogar mais como eu queria. Aquelas duas ou três boas, uma a dizer eu vou fazer isto, outra a dizer eu vou fazer aquilo, para morrer um ou um. Depois, não vou aguentar, mas não vou aguentar, mas não vou aguentar, não sei, porque tinha que ser. E por acaso problemas, poder ter servido. Teve uma jogada do Waze, que eu tive a oportunidade de ver. Não vou dizer que foi só sorte, obviamente que também há skill envolvida, mas foi um momento crucial, em que ele apoiou, não lembro-me a ver que foi da outra equipa, mas eu lutar, acho que assim, olhar completamente para o lado. Ah, mas ele sabia que ele estava lá, por isso, podia dar, podia não dar, não sei. Mas teve a sorte de apoiar ali, meio desprevenido, deu para ganhar. Certo, para todos os efeitos, foi justo no mapa, uma coisa mais tranquila. Sim, 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 sim. Irmão, pode-se dizer. Nós, Waze, ainda só jogámos uma vez em Irax, já sabíamos que provavelmente podíamos ter algumas dificuldades, porque nós tivemos, obviamente, para jogar um mapa, acho que eu com ele, em Irax, existíamos mais outros mapas, porque pensávamos que íamos jogar Overpass, e das setuas, e achámos isso. Pensávamos que eles iam botar a caixa, mas nos jogámos, é muito bom para nós. É um mapa que nos sentimos bastante bem. Falar na entrada do Waze, e te achando que prima de trás a vossa equipa, que teve algumas alterações, havia ouvido o Scream, um pequeno furor, saiu, entrou o Jcam, isto tem um impacto na equipa, os resultados se desigem totalmente positivos, mas depois saiu Denis, e entra o Waze. O que é que tens a dizer, em relação ao facto de isso poder ou não as atividades da LED aqui? Tu vê os resultados se desigem positivos, sem dúvida, mas, achas que isso tem prejudicado, em termos, do leiro-te acreditamento? Tem prejudicado, porque sempre que nós estamos, como é que vou explicar, uma pessoa mais portuguesa, assustada, neste caso, acontece sempre um bocado, ver-se depois, com o Scream, depois, acho que foi ótimo, foi depois dos meios que ganhámos, na Game of Paradise, depois acionei o C da equipa, e não jogou mais um turno, do C da equipa, depois deste meios que fizemos, uma boa prestação, vieram o somativo, buscar o Denis, não sei o que dizer, somos uma equipa que estava nas vistas há algum tempo, da torneio para torneio, temos vindo e vindo bastante, toda a gente mata isso, o primeiro major foi o play, passámos os jogos, pronto, o segundo jogo, fomos a terceiro e quarto lugar, não sei, afeta a equipa sempre, porque não nos deixa ter uma evolução, se calhar, mais rápida, estamos sempre, neste caso, estamos a ficar com uma equipa, bastante boa, já a nível, de jogar com os melhores do mundo, e depois, fizermos, com os jogos, no dia a seguir, que fizeram um convite ao Denis, espero que isto comece a acabar, de acontecer, claro, temos que utilizar mais, há clavos, do X ao, claro, gostar do meu futebol, um pouco mais profissional, digamos assim, estamos sempre prestes, mas, com a troca, nós falámos logo no Ace, porque é um miúdo, que andava, agora nas vistas, já há muito tempo, e tem-se que a troca, sobre, ainda não estamos, há muitas coisas nos mapas, que todo mundo não sabe o que fazer, tento improvisar, mas, viemos para aqui, um bocado, porque queríamos vir para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, mas, numa equipa, como é que eu vou explicar, vendo as coisas como elas são, para mim, mesmo para aqui, claro, nós vamos jogar para ganhar, mas para mim, mesmo para aqui, o meu foco de ganhar, se calhar, com esta mudança, uma semana antes do Tomei, não teríamos ido, qualquer outra equipa, se calhar, não tinha ido, mas, nós queremos jogar, é bom para ele, é bom para ele, para ganhar já a experiência, um torneio grande, depois, aceitando o gol, eu perdi. E se formos a ver, a maneira como, por exemplo, o Jake, aumenta na equipa, e tem o entusamento, porque é que ele continua, não está a puxar os Reis, não é? Sim, sim. Imagino que, eventualmente, o facto de vocês estarem, ter já o Oasis, o Oasis, vai encaixar perfeitamente, não encaixei com o Jake, ele vai encaixar com o Reino, com o Lá, o Lá, perfeitamente, espero que sim. Eu vi também, muitas vezes, a gente tivesse que olhar, há pouco tempo, e vocês falaram, um pouco, da percepção que a comunidade tem tido, em relação às percepções, eu acho que tem sido, obviamente, cada vez mais claro, o lugar na equipa onde estás, merece-lhe o seu uso, achas que as posições, já depois do Major, por exemplo, dos jogos de hoje, e o que tem acontecido, de lá até aqui, vocês tiveram vários jogos, que gostou, chegarmos, só online, várias equipas, achas que, essa posição, se tem solidificado, quer dizer, eu, pessoalmente, visito sites, como a HB, os tópicos, desapareceram, digamos assim, achas que a vesta, que, a posição está solidificada. Os meus, os meus, os meus, os meus irmãs, neste caso, deixam-me tranquilo, o seu, não falam, tirando da equipa, essas coisas. Quanto a mim, óbvio, é óbvio, é óbvio que eu ligo um bocado, essas políticas, eu tenho que ver aqui, mas, foi uma coisa que desde o início, começaram, começaram a, a bombardear, então, com este time todo, já, já estou mais habituado. Isto é, como tudo, faça um jogo bom, faça um jogo mal, alguém abre lá, fazendo um post qualquer, até que eu surto aqui no mundo, mas, é a coisa que eu não ligo. Por enquanto, o vosso, coach, havia-se plano, depois do major, introduzir outra pessoa, que precisava, o Pauler, eu a dizer, não sei se é verdade, que eu gostar de um grupo, também desta tarde, que seja, depois de ter se dividido um pouco, e sempre a continuar, ou vão efetivamente apostar, de um grupo de coaches? Eu tenho ajudado o Ray, mesmo quando, quando ele se sinto um bocado, desorientado, rodar as coaches, tentá-me, tento eu, tenho sido, tentá-lo, ajudá-lo, mas, toda a gente ajuda, mas, temos o plano, para as minhas 16, termos de clubes, que não estamos a falar sobre isso, e, provavelmente, vai acontecer, o mais certo. Mesmo, para o que eu, vamos jogar mais, fomeiro com ele, que nós, com a equipe, precisamos, não preocupar, a dar a escola, para além, vamos lá, precisamos, O que é isso?